Mas bora lá então rapaziada, vou reagir então a música do Papairos da Batata de FNAF To The Pit E eu fiquei aqui de reagir e eu não reagir, né? Então o nome da música é Sua Agonia, aparentemente Então bora aí antes de começar a gameplay da live, né? Assistir essa música que o Papairos da Batata fez e deve estar maravilhosa como sempre, né? Diga-se de passagem, o trabalho do cara é brabo, mano Se você tá assistindo pelo curto do YouTube, já deixa o like aí embaixo Comenta aí se você gosta dessa música ou não Se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder nenhuma live nem o vídeo daqui Faço live todos os dias a partir das 20 horas Então fica ligado aí pra não perder nada, ok? Bom, nada! Eita, coisa boa, filho da... Estou empolgado pra essa música do Papairos da Batata, viu? Tenho boas expectativas, adoro, mas já foi muito boa Eu espero que a do Papairos seja tão boa quanto também Ou até melhor, diga-se de passagem, né? Diga-se de passagem Mas bora lá então rapaziada, reagindo a Sua Agonia Springbone e Barracolho Amarelo Música do Papairos da Batata sobre FNAF To The Pit Bora ver o que ele preparou pra gente em 3, 2, 1 e foi Bora lá, hein? Ele só vê do YouTube o chat e é o da Twitch Hyper, se você fala isso é porque você não assiste minha live Tamo junto O nome tá bom, né? Tá bom Música do Papairos da Batata Música do Papairos da Batata Música do Papairos da Batata A mesma anomalia que está viva Sigo noite na Fazbear Você volta no meu coração Não vai voltar Tente aceitar Que o coelho amarelo está vindo te buscar Não pode escapar De como ser a sua alma Legal, hein? Estilo diferente da da do Mato, né? Legal, hein? E a animação sempre está bonitona, né? De todos os vídeos Os caras erram muito Que isso? Que isso, cara? Na sua casa está escondida Quem vai acreditar em você? Não vai Essa noite não vai parar a perissaria Porque o coelho ainda está com o seu pai Noite e após noite você retorna A fé de matem e a agonia não me deixa embora As crianças que só vão sinto muito São sua memória O que você vai fazer agora? A quinta noite acontece São cinco nós Cinco noites que você está aqui na frente O seu pai está preso com o assassino Até onde vai a coragem do menino O coelho amarelo está vindo O coelho amarelo está vindo E assim eu venho com o seu amigo Vai escapar Sabe o que eu quero Saciar o desejo de matar Se não interrompe minha filha Lá Se não vai ficar com a nossa família Lá Pô gostei Depois quando terminar Vou falar umas coisas aí É o final ruim né Será que ele vai falar dos outros também? Acabou? Não vou nada Esse aqui não teve o core né? Não teve, não teve Coisa boa rapaziada Ih! Calma aí pensador modesto que eu já te agradeço meu querido Mas da hora a música rapaziada Tem um estilo diferente né? Da da Aeromaster né? Não só musical Mas o Aeromaster eu lembro que ele tentou Pelo que eu me lembro Talvez eu esteja errado né? Até porque eu ouvi só quando eu reagi aqui Ele fez mais uma ordem cronológica Do game né? O Papaios eu tive a impressão que ele Ele falou sobre o game assim Sobre a história Mas de uma forma mais geral assim Tá ligado? Não necessariamente seguindo A ordem certa da história Mas achei da hora hein mano? Gostei velho Gostei também mano Ficou bem legal Pô tinha alguma outra coisa que eu ia falar Que eu esqueci velho Ah eu gostei que ele ressaltou que Nada do bagulho é real Tá ligado? São tudo que as crianças São as memórias E que é a agonia Que faz o Spring Bonnie tá lá E tal etc etc Achei isso legal Pelo que eu lembro A Aeromaster também não fez isso Não sei qual que eu gostei mais Eu acho que eu gostei mais da Aeromaster Mas essa daqui também tá muito legal velho Sei lá Fico meio que na dúvida Tá ligado? Qual que eu gostei mais mano Mas eu gosto muito dessa daqui também velho Tipo assim Talvez Eu acho que essa é mais minha cara Essa música assim Se fosse pra escolher alguma Pra escutar no fone Eu acho que eu escolheria essa Do que a Aeromaster Pelo menos Sobre esse assunto assim Mas Pô as duas foram muito picas Tem como né? Não tem como cara Não tem como Mas é isso mano Se você assistiu O vídeo até agora Pelo curto do Youtube Deixa seu like Comenta abaixo o que você achou Qual outro vídeo você quer que eu rejei aqui Muito obrigado por se inscrever Se você não desistiria Beijo no seu popô Até mais Até breve Tchau